A repórter Carol Bertolini esteve agora há pouco no local próximo ao incêndio e atualiza as informações de momento. Olá Carol, boa noite. Boa noite Irineu, boa noite a todos. Nesse momento ainda é possível ver bastante fumaça saindo ali de um dos tanques. A informação é de que neste tanque existe gasolina em pouca quantidade, mas o restante do espaço é composto por gases que estão quentes e alimentam esta combustão. Porém, segundo os bombeiros, esse fogo não deve se intensificar, justamente por conta dessa baixa quantidade de gasolina que tem lá dentro. Hoje o produto que foi utilizado no combate às chamas é o LGE, líquido gerador de espuma. Quanto ao tráfico de caminhões, a CODESP informou que está mantida a interrupção na margem direita do porto até amanhã. Os quatro berços de atracação de navio no Alemoa permanecem interditados pela Capitania dos Portos por questões de segurança. É com você Irineu. Obrigado pelas informações Carol.